Bom dia, meu nome é Ranulfo, eu estou fazendo pós-doutorado no Instituto de Economia do Unicamp, faço parte da Associação de Economia Ecológica aqui no Brasil e gostaria de fazer alguns comentários a respeito da fala do professor Peter Victor. A primeira é com relação à tentativa de simular a questão de crescimento econômico usando dinâmica desses temas. Aqui no Gemaeco, nós tentamos, estou falando mais por mim, que estou trabalhando nessa parte de dinâmica desses temas, estamos tentando um approach diferente que eu vou tentar esclarecer ao longo dos próximos slides, diferente do qual o professor Peter Victor apresentou. E uma razão disso é porque nós estamos transitando, estamos em um período de transição para um sistema monetário internacional distinto do que sucedeu com o Bretton Woods. Não sei se a maior parte de vocês sabem que durante o Bretton Woods o dólar era lastreado ao ouro, depois de Bretton Woods até agora, basicamente o dólar é criado a partir do nada. É um número, uma unidade contábil, basicamente. E em 2008, Satoshi Nakamoto, ele introduziu uma tecnologia que hoje é mais conhecida pela moeda, que é a Bitcoin. Mas a tecnologia que ele criou chama-se blockchain. E o blockchain ele está abrindo possibilidades para que nós possamos ter um sistema monetário internacional híbrido, onde a emissão de múltiplos tipos de moedas poderão nos auxiliar a resolver problemas como o desemprego, como problemas de recuperação ambiental, entre outras. Nós temos a possibilidade de tirar da mão dos atuais banqueiros esse oligopólio de emissão da moeda. Isso é muito importante. Eu vou tentar mostrar mais detalhes sobre isso. E a abordagem que a gente está querendo, para modelar essa economia, vamos utilizar um arcabouço analítico multiníveis, que envolve fazer essa análise utilizando a entrada de fluxo de recursos financeiros internacionais no país, especificamente no mercado monetário, o que influencia diretamente a expansão do crédito bancário. E também relacionar com o nível de endividamento dos setores econômicos. E, por sua vez, o comportamento do mercado monetário e ver como que isso gera o crescimento econômico e geram também as crises. Eu vou falar somente do crescimento econômico daqui a pouco. A das crises deixa para um outro contexto. E o importante é, se nós queremos resolver os problemas deste século XXI, temos que pensar pouco fora da caixa. Temos que criar novas estruturas macroeconômicas, tais quais já foi comentado, e novas maneiras de mensurar, considerando os aspectos qualitativos, como já foi falado na primeira mesa. E isso nós hoje temos a possibilidade de fazer isso. Talvez alguns dos senhores conheçam um pouco a respeito de uma metodologia que vem sendo desenvolvida desde a década de 80, com sólidos fundamentos, chamado análise multicritério. Essa análise multicritério possibilita, sim, a mensuração de qualquer sistema, considerando explicitamente as dimensões ambientais, as dimensões sociais, as dimensões econômicas, e não precisa chegar a utilizar a métrica monetária para avaliar o estado global de um sistema. Hoje o PIB, ele utiliza a métrica monetária para fazer, como denominador comum. É um problema isso. E vamos falar um pouquinho mais. Mas temos outras possibilidades. A análise multicritério é uma delas, e nós estamos trabalhando no desenvolvimento de um sistema alternativo para mensurar o PIB. Durante a apresentação do professor Peter Victor, ele mencionou o que faz uma economia crescer. Citou aspectos de macro demanda, de macro supply. Entretanto, tem um outro fator bastante importante. que isso foi apresentado inicialmente em 1992 pelo professor Richard Werner, que é a teoria quantitativa do crédito, não é a quantitativa da moeda, é do crédito. Onde ele mostra, com todos os dados e com forte aderência na prática, através da análise de múltiplas economias, que o PIB, ele depende da criação do sistema bancário. E, por sua vez, óbvio, que ele depende do nível de endividamento do governo, do nível de endividamento do setor familiar e do endividamento das empresas. E, para ter uma ideia, no caso do Brasil, aqui está a relação entre o total de crédito acumulado em relação ao PIB, desde 2003 a janeiro de 2017, dados do Banco Central do Brasil. Observe que, como aumentou essa relação, como que o nosso PIB, para crescer, ele teve que ser movido bastante a crédito. Vejamos, por exemplo, o papel do senhor Henrique Meirelles durante dez anos. Ele orquestrou muito bem o sistema monetário e financeiro para que o sistema bancário pudesse fazer o seu negócio bem feito, ou seja, aumentar o nível de endividamento dos setores, e hoje ele está aí propondo a PEC 241 e essas coisas todas, ou seja, cria as condições para criar a bolha econômica, como foi criada, que é a expansão do crédito, e depois, agora eu vou fazer uma magiquinha, vou resolver o problema durante os próximos 15 anos com todas essas medidas. E a questão é, quais são as condições para a expansão do crédito? É nesse ponto que, para fazer a modelagem do sistema dinâmico, a gente vai diferenciar um pouco. Aqui, apresento o resultado de uma análise que o professor Alistair Mayon fez, e está explícito no livro dele, The Fall of the House of Credit, e ele mostra claramente o seguinte, bom, em primeiro lugar, os setores econômicos têm que estar em condições de tomar dinheiro prestado, eles não podem estar com, não ter atingido o nível crítico de endividamento, tem que estar em condições disso. A primeira onda de expansão de crédito no Brasil durante o atual sistema monetário internacional ocorreu na década de 60, 70, que foi o tal do crescimento econômico milagroso, aquelas coisas todas. Mas porque houve uma grande entrada, se vocês olharem na conta financeira, houve uma grande entrada de dinheiro nesse sistema durante aquela época, e propiciou toda aquela expansão. E depois houve uma ressaca de endividamento, um número gigantesco, um número elevado de endividamento dos diferentes setores, e depois demorou um tempo até que esse nível de endividamento se reduzisse. E desde 2003 em diante, 94 em diante, esse nível de endividamento começou a estar favorável para que os setores voltassem a ser, como é que fala, se endividar novamente. E quando há essas condições, atrai o capital especulativo que é direcionado para o money marketing. O money marketing, aqui me refiro a onde os bancos vão obter o empréstimo de um dia ou o intervalo de menos de um ano. Isso foi o que motivou a expansão de crédito em várias partes do mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, isso levou através da negociação dos securities, através dos ripples. E quando os bancos possuem no mercado monetário uma quantidade de recursos, eles têm condições de atender os requisitos do Banco Central. E quando tem essas condições, dinheiro no mercado monetário, tem lá as pessoas com nível de endividamento, há sim a expansão de crédito, e isso pode ser tanto para as atividades que estão relacionadas ao crescimento econômico, e também contra aquelas que não estão relacionadas ao crescimento econômico, atividades especulativas. Isso foi essa análise que o professor Richard Werner apresentou, no caso do Japão, na Europa, nos Estados Unidos e em outros países também. E quando não há condição de expansão de crédito, já que estamos falando aqui de não crescimento, então, sem mudar a atual estrutura, vamos ver como é que acontece a não expansão do crescimento econômico, ele acontece quando os setores estão altamente endividados. Na primeira, houve uma pergunta a respeito do Japão na primeira mesa, o que aconteceu no Japão foi que durante 1980 até 1990 houve uma expansão de crédito gigantesca, e depois estourou a bolha, como todo mundo sabe, depois que estourou a bolha, os ativos financeiros que inflaram durante aquela expansão, os preços caíram, e toda aquela riqueza acumulada, mesurada pela métrica monetária, basicamente se esvaiu. E aí o que aconteceu foi que o Japão, poucos sabem, a partir de 1992 em diante, eles começaram a adotar dentro do seu sistema financeiro uma experiência global, perdão, uma experiência nacional, que era a adoção de múltiplos tipos de dinheiro dentro do país. Por exemplo, para cuidar dos idosos, criamos um sistema chamado Furei Kipu, que basicamente é o quê? Ah, se eu tenho tempo, eu vou, dedico para cuidar de alguma pessoa idosa, e esse tempo que eu dedico, ela entra na minha conta, essa minha conta não é em Yen, é em Furei Kipu, tá ok? E esse Furei Kipu eu posso usar nos estabelecimentos que aceitam o Furei Kipu como meio de troca, ou eu posso acumular para quando eu tiver já com meus 200 anos, começar a usar, ou um pouquinho antes, certo? E o resultado foi que eles fizeram isso, tanto para cuidar com os idosos, para cuidar da parte ambiental, entre outras coisas. Então, eles começaram a criar novas maneiras para melhorar qualitativamente a qualidade de vida, tanto das pessoas, seja através do cuidado dos idosos, seja através dos cuidados ambientais, entre outras coisas. E, bom, então, como eu estava falando, para não haver a expansão do crédito, tem que haver essa situação, está ele excessivamente endividado, o fluxo de capital internacional, do hot money, o capital especulativo, ele é naturalmente deslocado para outro país que tenha condições de endividar, foi o que aconteceu na China, depois, quando eu tenho o crash de 2008, e depois nós temos aqui a situação em que os bancos não podem mais ter a atender tanto as reservas compulsórias que o Banco Central exige. Aí tem o problema da... tem o problema que eles chamam de non-performing loans, que foi o que aconteceu na Europa recentemente, e nos Estados Unidos, vários bancos, e depois não há expansão de crédito, e depois não há o PIB, não há crescimento. Então, sem mudar, sem esse assunto relacionado aos limites ambientais, o não crescimento acontece dessa maneira. Isso tem dados empíricos que estão disponíveis, tem vários trabalhos, o professor Richard Kuhl, do Nomura, do Financial Institute, fez, escreveu um livro interessantíssimo, chama-se Balance Como que podemos sair dessa neurose de crescimento, crescimento por crescimento, e tentar fazer alguma coisa que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, tanto social, ambiental, ou seja lá qual for o critério que se escolha. Desculpe, ia pular. Aqui a gente fala, no IBGE mostra para a gente que o PIB do Brasil, ele depende de 65% do consumo das famílias. Veja o nível de endividamento da família de 2003 a 2016. Aumentou gigantemente. E quando o professor Peter Victor apresenta esse slide, eu chamo a atenção de um sistema financeiro que serve à real economia. Estou com pouco tempo para resumir. O fato é, nós temos aqui alguns fatos. Bom, o PIB ele considera as transações medidas somente pelo tipo de dinheiro que é emitido pelos bancos que nós conhecemos, o Bradesco, Itaú, JP Morgan e assim por diante. Basicamente, o PIB em si, na essência ele é uma métrica benéfica para os interesses dos bancos, porque só computa as atividades que eles detêm o oligopólio de emitir. E como é que esses banqueiros, eles definem o dinheiro? Essa aqui é a definição do Banco Central da Inglaterra. Dinheiro é um tipo de dívida. Tem três tipos de dinheiro. Efetivo, depósito do bancário e reserva do Banco Central. Isso daí é a mesma coisa que chegar e falar assim, fruta é um tipo de banana. Existem três tipos de fruta. Três tipos de fruta. Banana na nica, banana na terra e banana na prata. Ou seja, há quem vai beneficiar essa definição? Há o produtor de banana. Então, nós temos hoje um sistema econômico que foi delineado para atender os interesses de banqueiros. Basicamente é isso. Em essência, se a gente for olhar, é isso. A gente precisa desacoplar isso daí. Hoje a tecnologia blockchain permite fazer isso e nós vamos ver nos próximos dez anos isso acontecer. Eu, pelo menos, vou trabalhar aquele maluco para que isso aconteça. E a gente vê, por exemplo, quando fala em crescimento, a gente tem que levar em conta esses players que estão aqui. A criação do dinheiro no sistema monetário internacional atual, ela envolve a atuação dos primary dealers, que são aqueles que compram o título de dívida dos governos federais de primeira mão. Aqui tem uma lista de 2014. E várias dessas instituições financeiras, elas expandem o crédito para as demais atividades, tanto as que contribuem para o PIB quanto as que não. E várias dessas aqui foram incriminadas recentemente, porque influenciaram, por exemplo, a taxa de juros da LIBOR. O JP Morgan pagou, não sei, quase 100 bilhões de multa, por causa que foi processado por ter corrompido a taxa LIBOR. Então, nós temos um sistema que tem instituições que não são idôneas. Então, a gente precisa melhorar isso daí, melhorar a qualidade das instituições que conduzem, que vão emitir o crédito. Nós precisamos nos apoderar desse novo processo de emissão de crédito, com outro tipo de dinheiro que as pessoas não precisam endividar, para termos condições de criarmos melhoras qualitativas, tanto no aspecto social quanto ambiental e outros, que consideramos necessário. Caso contrário, a gente vai passar nessa discussão durante mais de 20 anos e a situação vai ficar pior e os caras vão ficar cada vez mais riquinhos e a desigualdade vai aumentar. E, entendeu? Mas, se a academia não faz isso, o pessoal lá fora já está fazendo. A gente está vendo o Bitcoin, a gente está vendo o Ethereum, já está vendo um monte de criptomoedas que estão surgindo. Se a academia não acompanhar, o problema é a academia, porque o pessoal está fazendo. Então, um monte de gente que nem maluca trabalhando todo dia para criar esses novos tipos de dinheiro, para melhorar. Então, e esse crescimento desejável, ele pode ser criado com outros tipos de dinheiro. Por exemplo, o Guernsey Pound, lá na Inglaterra, o VirBank, na Suíça, as múltiplas moedas complementares do Japão, que tem mais de 4 mil experiências ao redor do mundo, e recentemente agora as criptomoedas. ou seja, nós podemos sim mudar esse cenário. Só que a gente precisa primeiro fazer algumas coisinhas básicas. Que eu vou falar aqui. Só para terminar. No fórum tem essas seguintes questões. Quais as políticas macroeconômicas, bem como as mudanças organizacionais, institucionais necessários para que esse quadro se torne possível. Eu vou colocar a minha contribuição aqui. A primeira é terminar esse oligopólio das instituições financeiras, na expansão de crédito. É criar múltiplos tipos de crédito, voltado especificamente para atender determinadas ações, necessidades, sejam elas sociais, sejam elas ambientais, ou seja lá o que for. Depende do critério. Isso é possível fazer isso. É possível. Não com a cabeça que hoje tem muitos economistas por aí. É possível uma reciclagem. Isso vai demorar um tempo. Requer tempo, porque é difícil você tirar um monte de ideias que foram enfiadas, goela abaixo, para um monte de gente e passar. Eu sei disso, que isso aqui possivelmente se eu for ver, vai ver daqui uns 5, 10 anos ou mais. E inserir novos tipos de dinheiro criados por criptografia, entre outras tecnologias. E se isso é viável, eu acredito que sim, porque se a gente analisar hoje o sistema monetário internacional financeiro que nós estamos vivendo, a maior parte das economias, elas estão com elevado nível de endividamento. E temos um componente demográfico muito importante, que é a geração milênio, aqueles que nasceram a partir de 1982 para cá. Tem muitos desses caras que não estão nem aí com o negócio dos banqueiros. Eles estão, inclusive, já utilizando outros tipos de transações que não têm nada a ver com o trabalho do negócio do Bradesco, do Itaú, da Caixa Econômica. Não, são outras coisas melhores até, que as transações são menos. E isso tem dois lados da moeda. Se não for utilizado para atender as necessidades ecológicas e sociais, a gente vai ficar com aquela, a gente só vai mudar de 6 por meia dúzia. Ou seja, vai ficar utilizando novos tipos de dinheiro para alimentar aquele vício consumista. Agora, se a gente criar tipo de dinheiro que a existência dele seja respaldada pela qualidade dos recursos ecossistêmicos, coisa que nós estamos tentando fazer para estimular a recuperação da bacia hidrográfica do Rio Jundiaí, estamos tentando fazer um piloto, vamos ver se consegue, mas já estamos, já iniciamos. E é coisa desse tipo. Ou seja, é possível mudar, só que a gente precisa de uma nova estrutura intelectual. Nós temos os meios, só precisa rapidamente reciclar essas novas ideias, melhorá-las e testá-las e depois ir aperfeiçoando ao longo do tempo. Mas, com certeza, manter a emissão do crédito nas mãos desses banqueiros atuais, isso daí, sem chance, na minha opinião. Então, essa é a minha contribuição. Grato. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto